O que podemos perceber, o que a universidade está fazendo conosco, é inserir os professores de formação do século XX num aprimoramento de tecnologias do século XXI. A educação está dando um salto qualitativo muito rápido, porém o corpo docente formado vem de um século cujas tecnologias passadas constavam ainda de reto projetor, muito papel e que levava a apropriação de conhecimentos a um processo muito lento, muito demorado e que agora há uma exigência de acompanhamento em tempo real do que acontece no mundo, da formação e de preparação para a sociedade. Entendo que o encontro é bastante importante nesse momento, o que é o nosso treinamento na universidade principalmente em uma nova modelo e um novo pensado de gestão, vem de conta aquilo que nós, docentes, estamos esperando justamente a atenção para o ensino. E essa perspectiva de discutirmos, de termos contatos com bons palestrantes, professores sobre as medidas diretivas, vem de conta disso. Acho que a partir desse processo a gente consegue repensar um pouco o nosso ato de ensino e aprendizagem na universidade. É bastante importante porque traz momentos de reflexões que, no meu bem, não pararam por aí. Algumas pessoas fatalmente colocarão isso em prática, mas também em outra extremidade há uma necessidade que a própria universidade pense em uma estruturação de órgãos ou setores de apoio para dar continuidade que essa ferramenta é muito importante. Todos os palestrantes e todos nós percebemos que, no modo que hoje nós operamos nossas aulas, não tem muito mais o que ser feito. Acho que nós estamos tratados de ter um prejuízo bastante grande, como nós já temos percebido. É um indicativo, é uma oportunidade de fazermos reflexões, tentarmos encontrar um caminho melhor para o nosso instituição e melhorarmos ainda mais as nossas indicadoras.